Hoje eu vou fazer uma festa, vou comemorar Tomar banho de piscina, beijar na boca, namorar Te dar um buquê de nota de cem, nós tá na mídia, nós que tem Sou do bonde dos transantes, nós somos amantes das amantes Vem que vem! Hospitação! Caralho, moleque! Dez horas da noite vou dar um pião, de nave do ano, brindada de som Vem que vem, novinha, rodar de camada e brindar com o Xandom Então tá bom, você gosta de ostentação, viajar no brilho do cordão O relógio pisante da hora, eu sou monstão Se é pra gastar, então vamos gastar, avisar Santander ou no Camaseca Quinze, vinte mil, aqui não tem limite pra ostentar Hoje é teu dia de sorte, vou te levar pro camarote E no final da festa, vou dar um rolê, um pião de amaroque Vou subindo de R1, descendo de Ornete E as paniquest são igual chiclete, ela não me esquece Puntam na minha garupa, que hoje não vai ter desculpa Vamos direto pra suíte, hoje eu vou te deixar maluca Hoje eu vou fazer uma festa, vou comemorar Tomar banho de piscina, beijar na boca, namorar Te dá um buquê de nota de cem, nós tá na mídia, nós que tem Sou do bonde dos transantes, nós somos amantes das amantes Hoje eu vou fazer uma festa, vou comemorar Tomar banho de piscina, beijar na boca, namorar Te dá um buquê de nota de cem, nós tá na mídia, nós que tem Sou do bonde dos transantes, nós somos amantes das amantes Vem que vem Se é pra gastar, então vamos gastar, visar Santander ou no Camasterca 15, 20 mil aqui não tem limite pra ostentar Hoje é teu dia de sorte, vou te levar pro Camarote E no final da festa, vou dar um rolê, um peão de Amarok Vou subindo de R1, descendo de Ornete E as Panicast são igual chiclete, ela não me esquece Puntam na minha garupa, que hoje não vai ter desculpa Vamos direto pra suíte, hoje eu vou te deixar maluca Hoje eu vou fazer uma festa, vou comemorar Tomar banho de piscina, beijar na boca, namorar Te dá um buquê de nota de cem, nós tá na mídia, nós que tem Sou do bonde dos transantes, nós somos amantes das amantes Hoje eu vou fazer uma festa, vou comemorar Tomar banho de piscina, beijar na boca, namorar Te dá um buquê de nota de cem, nós tá na mídia, nós que tem Sou do bonde dos transantes, nós somos amantes das amantes Vem que vem Música Moleque brabo, comandante Vive no mundo da ostentação, domina o morrão e darco de funk Milionário, diamantes Carro, dinheiro, mulher e poder Esse é o nosso bonde É o poder Tamo chegando suave na nave No estilo